Graças pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o texto de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5. Algumas pessoas dizem que Enoque morreu com base em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 5 a versículo de número 13. Porque o capítulo 5 que ele vem falando ali sobre os heróis da fé, fala sobre Abel, fala sobre Enoque, fala sobre Abraão, Noé, Sara, e vem falando sobre a fé destes. E quando chegou no verso 13, o Hebreus 11 fala assim, Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, aqui está falando que todos estes morreram. Se todos estes morreram, então está incluído Enoque, porque Enoque está fazendo parte dos versículos anteriores. Se ele está fazendo parte dos versículos anteriores, então a expressão estes inclui também Enoque. Bem, essa é uma visão, tá, que algumas pessoas defendem, também com base em João 3, 13, Jesus disse que ninguém subiu ao céu. Se ninguém subiu ao céu, como Enoque foi para o céu? Elias também, né, Elias disse que Elias foi para o céu, mas Cristo disse que ninguém subiu ao céu. Mas vamos lá, vamos começar por aqui. Aqui temos a expressão Enoque, quem não vai sehabitar? Ok, então vamos começar por essa expressão aqui. Essa expressão está no caso dativo. É o caso dativo, para quem estuda grego comigo sabe, ou para quem estuda grego com outra pessoa sabe, que ele é o caso do objeto indireto na frase. Ele indica, ele vem com a preposição. A preposição são várias, pode ser em, por, com, pelo, tal. Então, como ele está no caso dativo, então se traduz aqui como pela fé. Essa expressão significa fé. Como está no caso dativo, então, pela fé. Aí você tem o nome indeclinável, que é o nome próprio. Então, pela fé, Enoque. Aí você tem isso aqui, metetete, que é um verbo que está no auristo passivo indicativo. Como ele é um auristo, o auristo é uma ação que indica mais uma ação no passado. Quando ele está no modo indicativo, claro. E a voz passiva indica que o sujeito sofre a ação verbal. Na voz ativa ele faz a ação, na voz passiva ele sofre a ação. Então, aqui está na voz passiva, tá? Então, você traduz como foi transladado. Então, pela fé, Enoque, foi transladado. Depois você tem um artigo e uma partícula de negação. Essa expressão aqui é um artigo e isso aqui é uma partícula de negação. Que indica não. Aí você, para fazer sentido na frase, você traduz como para não. E aqui você tem a expressão idein, que é um infinitivo. Ele é o segundo auristo da voz ativa. Então, você tem, pela fé, Enoque, foi transladado para não ver. Para não ver, isso aqui quer dizer ver. Ver o quê? Tanatone, isto é, a morte. Aí você diz que significa a morte. Aí você tem essa construção aqui. Aí, vamos lá. Se Enoque foi transladado com o propósito, a fim de que, ou para que, ou para não ver a morte, então o texto é muito claro, que ele foi transladado para não ver a morte. Não ver a morte. O texto nem fala, ele foi transladado para não morrer. Mas, para não ver a morte, no caso. Embora que, para não ver a morte, seria a mesma coisa de que morrer, né? Então, a ideia aqui seria que ele foi transladado para não ver a morte. Se foi para não ver a morte, então o texto não está falando, em momento nenhum, que ele foi transladado para não ver a morte, por um tempinho, né? E depois ele morresse. O texto não está falando isso. Continuando, aí você tem a expressão, Cai, ou que, é o risquetó, né? Então, aí você tem, E não foi achado. Olha aí, ainda mais a expressão, né? Ele foi transladado para não ver a morte, E não foi achado. É mais claro ainda. Está dizendo que ele não foi achado. Quando você pega esse verbo aqui, Ele está no imperfeito passivo, tá? Imperfeito passivo. Que o tempo, a ação, né? No imperfeito, indica uma ação contínua, habitual, no passado. Tá bom? Então, ele não era achado. Ele não foi achado. Então, algumas pessoas dizem que Enoque, Ele, após ser transladado ou removido, Ele continuou vivendo em outro local onde conheceu pessoas. Nenhum texto da Bíblia fala isso. Isso é uma teoria em que faz em cima do outro texto. Mas o texto é muito claro, Ao dizer que no passado ele não foi achado. Tá? Quando ele foi transladado, ele não foi achado. Ou não era achado, né? No passado. Aí depois você tem a expressão Dioti, né? Que significa por quê. Aí depois você tem a expressão Aqui você vai trazer primeiro o sujeito na frase, tá? Que é Deus no caso nominativo, tá? O caso nominativo é o caso do sujeito em grego. Então, primeiro, na tradução, não vem isso aqui, não. Vem isso. Então, se traduz primeiro isso. Por quê? Você tem porque Deus o translador ou o transladara, né? Então, aqui você tem o verbo na voz ativa, né? A voz ativa indica que o sujeito que é Deus faz a ação. Então, por isso que o sujeito vem primeiro, né? Porque é Deus quem está fazendo a ação. Porque Deus o transladara. Então, ele não foi achado. Por que ele não foi achado? Porque Deus o transladou. Então, se ele não foi achado porque Deus o transladou, então, Deus não levou ele para outro local aqui na Terra. Porque o texto é claro. Não foi achado. Esse carro passando é bronco, hein? Voltando aqui. Então, ele não foi achado, né? Por quê? Porque Deus o transladou. Então, se ele não foi achado porque Deus o transladou, então aqui temos uma questão interessante. Temos, começando pela fé Enoque. Foi transladado para não ver a morte. Então, ele foi transladado para não ver a morte. E não foi achado. E não foi achado. E não era achado, né? E não era achado. Porque Deus o transladou. Então, ele não foi achado porque Deus o transladou. Então, se Deus o transladou para a Terra, e ele viveu com outras pessoas, então ele foi achado. Então, o texto está errado, né? Mas, nenhum texto diz que ele foi achado, né? Ou que ele teve outra vida, ou que ele conversou com outras pessoas, não. O texto está falando que ele foi arrebatado. Que ele foi transladado. Que ele foi removido. Tá? Então, você tem a expressão aqui. pró, que é uma preposição. Uma conjunção, que é a conjunção lugar. Um ativo definido, né? E um substantivo no genitivo. Então, você tem antes, pois, da, né? Da. Aqui você tem a expressão da transladação, né? Aqui você tem este autônio. Aqui, autônio. Que você pode colocar. Antes, pois, da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, aqui você tem, antes, pois, da sua transladação, né? Que ele sofreu aqui acima, que foi Deus o que o fez. Alcançou o testemunho. Esse aqui que é o interessante. Porque, veja, o texto está falando que ele alcança um testemunho de que agradara, né? A Deus, quando? Antes da sua transladação. Então, fica uma pergunta. Se Enoch, ele foi para outro local, como algumas pessoas afirmam, então, temos aqui um problema. Então, quer dizer que, quando ele foi arrebatado, né? Quando ele foi transladado, ele não deu mais testemunho nenhum. Porque o testemunho de que ele alcançou, né? De que agradou a Deus, foi antes da sua transladação. Então, se foi antes, então... Quando algumas pessoas afirmam, né? Que ele foi arrebatado para outro local e viveu com outras pessoas. Então, quando Enoch viveu com outras pessoas, ele não deu mais testemunho nenhum. Porque o texto está falando que foi antes. Antes da sua transladação, ele deu o testemunho de que agradou a Deus. Então, quer dizer que, depois dessa transladação, ele não deu mais testemunho de que agradou a Deus. E você pega que são dois tempos perfeitos. Aqui indica uma ação concluída no passado, com os resultados daquela ação são contínuos. São habituais. Então, você tem aqui duas expressões. Então, fica muito estranho dizer que Enoch morreu com base nesse texto aqui. Por quê? Ele foi transladado com o propósito de não ver a morte, que não foi achado, porque Deus o transladou. Antes da sua transladação, deu um testemunho de que agradara a Deus. Então, o testemunho dele, de que ele agradou a Deus, foi antes da sua transladação. Então, isso indica que Deus o arrebatou para si, para ele próprio. Porque o seu testemunho ficou na terra, já que é um tempo imperfeito. Não é uma ação que é concluída no passado e que ela continua ali existindo. Então, quando Enoch foi arrebatado, o testemunho dele, depois que ele sumiu e ninguém achou ele, ele não foi achado, não era achado. Depois disso aí, o testemunho dele ficou na terra. Então, não tem como você dizer aqui que ele foi arrebatado para outro local. Que Deus o arrebatou para ele viver com outras pessoas. Porque o texto é muito enfático. Se ele fosse arrebatado para outras pessoas, então, nessa segunda vida dele, depois da sua transladação, ele não deu mais testemunho nenhum. Porque o testemunho que ele deu, de que agradara a Deus, foi antes da transladação dele. Então, esse é um ponto. Aí, os versículos 13, algumas pessoas interpretam como fazendo menção às pessoas como Caim, como Abraão, como Noé, todos estes morreram. Mas Enoch não. Exceto Enoch. Porque, por causa desse texto aqui, eu particularmente não vejo Enoch sendo morto depois desse versículo 5 aqui, tá? Porque ele é muito claro. O testemunho dele foi antes, né? Da sua transladação, tá? Ele já foi transladado para não ver a morte. Ele alcançou um testemunho de que agradou a Deus. Ele não foi achado, não era achado. Enfim, é claro o texto, tá? Então, estes... O texto fala estes, né? Todos estes pela fé morreram, esperando a promessa e tal. Eu não lembro de que Enoch recebeu alguma promessa na Bíblia, né? Dizendo que ele teve alguma promessa, tá? Agora, os outros. Você vê Abraão tendo promessa de Deus e entre outros. Mas... Enoch não. Então, algumas pessoas interpretam assim. Outros já interpretam, incluindo Enoch também. Mas, com base nesse texto aqui, você tira a sua própria conclusão, tá? Eu não vou aqui interpretar ou dizer que você tem que aceitar o que eu estou falando aqui, não. Tira a sua conclusão depois de você ver. Isso aqui você tira a sua conclusão por si só. Aí as pessoas perguntam, tá? Mas e... Como você explica, então? João 3, verso 13, né? Diz que... Cristo disse que ninguém subiu ao céu. Sim, quando você pega essa função e subiu ali, Ele é um verbo que está no tempo perfeito, na voz ativa. O que é a voz ativa? É quando a pessoa faz a ação. Tá pronto. O João chutou a bola. E foi que chutou a bola. O João, então, ele é o sujeito. E a expressão, ele chutou, é a voz ativa. Porque o sujeito está fazendo a ação verbal, tá? Mas, veja que ali, João, ele usa a voz ativa, tá? Ninguém subiu. Eu pergunto, quem subiu ao céu sozinho? Ninguém. Então, essa é a questão, tá? Agora, Cristo não diz, ninguém foi levado aos céus. Ele não fala isso. Porque há uma diferença entre voz ativa e voz passiva. Quando você pega Enoque, aqui, ó, o verbo aureste passivo. Tá na voz passiva aqui. Foi transladado por alguém. E se você ler Gênesis 5, diz que foi Deus, né? Que o transladou. Então, o sujeito Enoque, no caso, ele sofre a ação verbal. Certo? Então, ele foi transladado. Quando você chega para João 3, Cristo está falando de uma ação da própria pessoa subir aos céus. Tá? Coisa que nunca aconteceu na história. Até Elias mesmo, né? Quando você pega lá a expressão em hebraico, subiu. Ali é um imperfeito calo, né? Deixa eu ver. É imperfeito calo. E ali o calo, ele dá uma ideia da voz ativa simples. Porém, se você olhar dentro do próprio texto, ele subiu com algo. Algo o levou. O fez ele subir ali. Tá? Então, é muito simples. Elias, quando ele foi ao céu, a carruagem teve que vir. E Enoque, Deus o levou. Então, as duas idas aos céus, no caso aqui, a de Enoque, ela foi uma ação passiva. Ele não subiu por si só. Ele foi uma ação passiva que ele sofreu. Então, quando Cristo fala de que ninguém subia ao céu, ele está falando na voz ativa. Subir por si próprio. O sujeito mesmo agir e ir para o céu. Ele está falando nesse sentido aí. Tem outras explicações também. Mas aqui está de volta a mão. Então, é isso aí, pessoal. Tirem essas conclusões. Para que Deus abençoe cada um de vocês aí. Continue acompanhando o canal. Agradeço a todos que se inscreveram aí. Quase 800 pessoas. E agradeço demais a cada um de vocês, a cada um inscrito. Mesmo não concordando com tudo que eu posto aqui. Mas é isso aí. Estamos juntos. E estamos aprendendo a cada dia mais. E se você quiser estudar grego, quiser estudar hebraico, é só falar comigo. No curso, trabalhamos muito essas questões de tempo, de ações verbais, de sujeito, de objeto direto, indireto. Essas coisas. E você pegará fácil. Com certeza. Vamos aí se esforçar para aprender um pouquinho da língua grega ou da língua hebraica. Que ambas são muito importantes. Então, é isso aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês.